E aí, eu falo, meus profissionais, bem-vindos a mais um vídeo do Música de Pro Gamer E galera, esse daqui é o último vídeo de sexta-feira Já são 11, 11 não né, 10h59 Então, mano, agora, a partir desse momento, quando acabar o vídeo Gêmeos, tamo aí, é nóis Conseguiu a atenção que queria? Certo? Posso continuar? Obrigado, viu? Posso? Tá satisfeito? Conseguiu o que queria? Então, tá bom Bom, galera, estou aqui jogando rabo quente E esse é o último vídeo que tá saindo de sexta-feira Então, a partir de agora, quando vocês acabarem de assistir esse vídeo Não esquece de deixar o like E vai contar quantos vídeos teve hoje pra vocês ganharem salva nos próximos vídeos Pra quem não sabe, mas vocês não sabem se estão vendo esse vídeo agora Como? Então, conte os vídeos que é o número da minha idade Se vocês acertarem o número da minha idade Nos próximos vídeos, eu vou estar dando aquele salva-visão pra vocês Ativa o sininho, tá? Os caras querem atenção aqui, então vambora Bom, mantos, estamos aqui no último vídeo 10h59 da noite, tá? Partiu que partiu, vambora Um rabuzinho quente aí, do jeito que vocês gostam E vamos, vambora Toma que nós ganhem Toma que seja de bom Bom, já pegamos aqui Vambora Não sei se vocês acertaram Vou ver logo após que acabar esse vídeo Vou estar vendo esses comentários Então comenta aí Quantos Qual a minha idade que eu fiz hoje Vamos lá, mano Se vocês acertarem, meus parabéns Se vocês não acertarem, mano Até ter no próximo ano Que o próximo ano vai ter também Opa Caramba, o que aconteceu ali, mano? Internet? Ah, tá Opa Como isso, mano? Olha o rosto do cara Ai, 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 ao Nossa Eu vi eu explodindo na hora Boa, garoto Só segurar Mas se vocês não entenderam ainda como que se joga isso daqui É só segurar Vamos embora Levamos dois já Dependendo Mas vem aqui, ó. Com quem tá parado, ó. Ó. Faz isso daí que vocês vão ver como não dá certo. Ai, 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 ai. Esse cara aí tá lagadaço, mano. Bom, vou tentar pegar o boost e vou mostrar pra vocês como matam o cara, ó. Ó, vocês pegam o boost e fica assim, ó. Pera aí e não... Ó, fica assim, ó. Só espera. Vocês vão, tipo, só controlando assim, ó. Não acelera, deixa a moto que ela vai sozinha. Esse cara, não é que esse cara tá lagado. Esse cara vai tentar fazer de tudo, mano. Ó, vocês ficam assim de boost. O cara vai fazer o que for pra fazer lá. Ó lá. O cara mesmo vai se lascar sozinho. Ó. Deixa, deixa. Não corre, mano. Quando vocês tapam o boost, não corre. Ó, ó, ó. Ai, eu pulei! O que aconteceu? Não, eu não pulei, não. Bugou. Ah, mano, ó. Estou ensinando pra vocês o que que dá, mano. Ó o que que dá, mano. Mas, beleza. Vou tentar pegar outro boost e mostrar pra vocês como funciona. Não, não me contentei, não, mano. Vou tentar pegar o boost daqui. Ó, vamos ver esse cara aqui, ó. Freia. Freia. Já era. Me matei, mas também já era também. Mas, olha, vocês fazem o caracol no cara. O cara não morre. Vamos embora, ó. Peguei boost aqui. Peguei ainda não. Vou pegar. Ó, aí vocês pegam, ó. Desliga o motor. Ó, ó, ó. Ó. Vai vendo, ó. O cara que tinha boost. Foi mal. Vamos embora. Vamos perder não, mano. O cara vai pegar boost, eu sei. Ó, o cara vai querer vir com tudo. O que não, rapaz? Vou pegar boostzinho. Nossa, o cara vai se matar ali. Ó, nós pegamos boost. De boa. Nós sobe. Calma. Solta aqui. O cara vai querer vir aqui. Calma. De boa. Nós pega ele lá do outro lado. Ó. Ele vem aqui, ó. Faz isso. O cara vai querer... Acho melhor o cara virar, mano. O cara virou. Tranquilo. Ó, aí para. Ó, para. Calma. É, o cara não caiu. Ó, calma. Deixa os caras se divertir. Ó, calma. Ah, o cara não fechou pra cá. Deixa, deixa ele ser feliz. Deixa, deixa ele ser feliz. Manos. Vamos esperar o próximo... Próximo round. Ah, já acabou, já. É assim, papum. É, eu tentei mostrar pra vocês e vocês veem que não deu muito certo, né, mano? Mas o papai ficou em cima do mundo. Esquece. Estourado. Cocoricó. Que acordou, acordou. Que não acordou, não acordou mais. Cocoricó. Cocoricó. Esquece. Estourado. Vai ter estourado. Vambora. Vambora. Pegar esses... Manos, vamos pegar o bustizão. Já pegou o bustizão. Vambora. Falou. Ó, ó. Pega, pega, ó. Não veio. Um vai vindo. Pegar o laranja. Vamos pegar o laranja. Pegar o laranja. O cara vai querer correr. Corre, que nem o louco. Não deu ainda. É verdade. Ah, vou falar a verdade. Vocês vão tentando que alguma hora dá, mano. Vocês vão ver. Vou dizer que eu vou tentar ganhar, mano. Poxa, sai daí. Pegar o bustizão. Pegar o bustizão. Pegar o bustizão. Eu já venho assim, ó. Ai! Pegar o bustizão. Não acredito, mano. Nossa, o cara aqui tá que nem um jato. Olha isso. Ah, o que que você tem? Pegar o bustizão. Ah, o que você tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esse negócio o cara fez o zigue-zague, como? O cara caiu É isso aí Olha, muito top, hein? O cara nem pegou o bucho, eu sou imbecil Olha Beleza Beleza Aí, voou Como, mano? O cara voltou Vou voar, vou ver se eu volto também Olha isso Toma também Vambora Ó, mas engana assim, ó Caralho, com tudo Ele vai, né? Bom, mano, infelizmente perdemos o último vídeo do vídeo do vídeo Um ótimo abraço Um ótimo beijo Até a próxima Não sei se amanhã vai ter um videozinho especial Mas eu acho que vai ter, certo? Então fui, não fui Até a próxima, muito obrigado Um ótimo abraço, um ótimo beijo Você gostou do vídeo agora? Eu não gostei, você gostou? Até isso aí Fui, não fui Até a próxima Comentou, deu like Fui Beijo, tchau Ativa o sininho também, certo? Então fui Tia, lalau Fui, meu amigo Falou Fui, fui, fui Fui, teste, só um fui E aí